Olá, bom dia! 100 dias de governo, 100 dias de ações e retomada de programas. A partir de hoje, você acompanha uma série especial. Na primeira reportagem, as ações humanitárias realizadas aqui no Brasil e em outros países. No Maranhão, o presidente Lula presta solidariedade às vítimas das chuvas. 64 municípios do estado estão em situação de emergência. E começa hoje em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe. Segunda-feira, 10 de abril, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. 100 dias de governo, 100 dias de ações em várias áreas e retomada de diversos programas. E o presidente Lula participa hoje de uma cerimônia que marca os 100 dias de governo. Vamos até o Palácio do Planalto. O reterre Glauco de Queiroz tem os detalhes. Bom dia, Glauco! Olá, Vanessa! Bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, né? Para marcar esses 100 primeiros dias de governo, o presidente Lula convocou uma reunião com os 37 ministros que vai começar às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Lula deve fazer um balanço da atuação do governo aí nesse período, que começou enfrentando tentativas de golpe, mas mesmo assim, neste primeiro trimestre já apresentou mais de 250 ações. Um dos focos foi a retomada do Bolsa Família, principal programa de distribuição de renda, também do Minha Casa Minha Vida, entre outros. Na área da saúde, o governo relançou mais médicos e restabeleceu as campanhas de vacinação contra a Covid e outras doenças. Outro destaque é a nova estrutura ministerial que devolveu a importância, restabeleceu a importância de áreas como cultura, esporte, planejamento e também o turismo. Na economia, o novo marco fiscal anunciado em março deste ano e que vai ainda ser, deverá ser aprovado pelo Congresso Nacional, ele cria um aumento, o controle dos gastos, mas sem deixar de lado os investimentos que o país precisa. O presidente Lula escreveu sobre esses 100 dias nas redes sociais, ele disse que não foram suficientes para o governo reverter os problemas da gestão anterior, mas que o governo continua e seguirá firme na reconstrução do país. A partir de hoje, você acompanha uma série especial sobre os 100 primeiros dias do governo Lula. Na primeira reportagem, as ações humanitárias realizadas aqui no país e também em outros países. Confira. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para quem votou em mim. É um ambiente de união, de sinergia, que nós estamos promovendo com essa ação humanitária brasileira, em apoio, em solidariedade à população turca que tanto sofre nesse momento com o desastre. O sentimento que eu tenho nesse momento é de muita gratidão. O sentimento que eu tenho nesse momento é de muita gratidão. A recomendação do presidente Lula, a mensagem dele de união dos esforços de funcionar enquanto sistema realmente nacional de força-tarefa do governo federal unido com a comunidade local. O melhor resultado é a solidariedade com o nosso povo, com a nossa gente, que tem que ser salva, tem que ser assistida. Agora é a gente trabalhar para transformar toda essa dor, toda essa catástrofe em um exemplo de uma política pública que ajude a prevenir isso nos mais de 1.800 municípios que vivem a mesma situação que São Sebastião. Dessa vez, prefeito, você vai ter certeza que o problema da construção de casa para as pessoas que perderam as suas casas vai acontecer de verdade. Vocês vão voltar a ter o ninho de vocês para cuidar da família de vocês. O presidente Lula determinou a sua equipe, determinou os seus ministros, eles devem estar presentes aonde o povo brasileiro precisa. Agora com o presidente ajudando, sempre é uma ajuda bem-vinda. E amanhã, na segunda reportagem especial sobre os 100 dias do governo Lula, você vai ver as ações realizadas para a proteção e o auxílio aos povos indígenas. E como parte das ações de apoio do governo federal, o presidente Lula visitou ontem áreas afetadas pelas chuvas no Maranhão. Ele sobrevoou a região e também foi a um centro de convivência que está abrigando famílias que perderam suas casas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoou nesse domingo áreas alagadas nos municípios de Trisidela do Vale e Pedreiras. O presidente foi ao Maranhão acompanhado do governador do estado e ministros para vir de perto a situação dos municípios afetados pelas enchentes e prestar solidariedade às famílias desabrigadas. Eu sei o que esse povo passa a deixar sua casa, deixar seus móveis. Às vezes não tem tempo de tirar, perde tudo o que tem. As chuvas fortes no Maranhão deixaram mais de 60 cidades em situação de emergência. Aqui em Bacabá, o nível do rio Mearim, de acordo com órgãos de monitoramento, chegou a ficar mais de 6 metros acima do normal. Com a água invadindo as casas, muitas famílias têm perdido móveis, eletrodomésticos e pertences pessoais. Além disso, há também o risco de doenças transmitidas pela água contaminada e a necessidade de buscar abrigos temporários. A gente não saiu no momento correndo porque ainda deu tempo. A gente saiu há tempo, sem água entrar totalmente dentro de casa. Eu perdi a cama da minha filha, eu perdi o guarda-roupa. Certo que a gente que é pobre não tem muita coisa, mas o que a gente já perde já é uma coisa que já tira da gente. Alice e outras famílias abrigadas na paróquia Santa Teresinha, em Bacabal, receberam a visita do presidente Lula nesse domingo de Páscoa. O presidente garantiu que não faltará apoio às famílias atingidas. O governo federal não faltará em nenhuma hipótese a necessidade do governo do Maranhão para cuidar do povo desse estado e, sobretudo, cuidar das pessoas que estão vivendo em situação muito desagradável, como as pessoas que tiveram suas casas alagadas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Estado, mais de 35 mil famílias foram afetadas pela elevação das águas. Ao menos 7.700 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. E seis mortes foram registradas no Maranhão desde março. No primeiro momento, o plano de ajuda humanitária é colchão, é água, é alimentação, é material de higiene pessoal, mas já começamos também a trabalhar os planos de reestabelecimento e, no que for necessário, reconstruir algum bem público que, porventura, seja destruído em função do evento, é a orientação do presidente Lula que a gente faça também. O Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitou a exclusão de 270 contas do Twitter que veiculavam hashtags relacionadas a ataques contra escolas e também a retirada do ar de duas contas da plataforma TikTok com mensagens que incitavam medo nas famílias. Os autores das mensagens estão sob investigação. A polícia prendeu um suspeito e apreendeu sete armas. A ação faz parte da Operação Escola Segura, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. O Ministério da Justiça, em parceria com o Fernet Brasil, criou um canal exclusivo para recebimento de informações de ameaças e ataques contra as escolas. O endereço é mj.gov.br barra escola segura. Todas as denúncias são anônimas e as informações enviadas são mantidas sob sigilo. Depois de quatro anos, o Brasil volta a fazer parte da Unasul, a União das Nações Sul-americanas. Com isso, o país retorna ao grupo criado durante o segundo governo do presidente Lula. O bloco, formado por 12 países, tem a meta de buscar a integração econômica e o desenvolvimento sustentável dos países sul-americanos. Começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe e influenza. O governo quer intensificar a imunização agora em abril, antes da chegada do inverno. Vamos ao Rio de Janeiro. A repórter Alessandra Lago tem outras informações para a gente. Bom dia, Alessandra. Olá, Vanessa. Bom dia. Bom dia a todos. Isso mesmo, a campanha de vacinação contra a gripe e influenza começa hoje e é voltada para os grupos prioritários, que têm mais risco de desenvolver complicações por causa da doença. O Ministério da Saúde calcula que no Brasil há mais de 80 milhões de pessoas que devem se vacinar contra a gripe e a meta é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos. E quais são esses grupos? São os idosos, gestantes hipoérperas, pessoas com doenças crônicas e com deficiência permanente, adolescentes, povos indígenas, bebês a partir de seis meses até crianças menores de seis anos. Entre os trabalhadores estão profissionais da saúde, professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, funcionários do sistema prisional. Além disso, a população carcerária deve se vacinar contra a gripe, assim como adolescentes e jovens que cumprem medidas sócio-educativas. A campanha, Vanessa, vai até o dia 31 de maio. Volto com você. Ok, Alessandra. Obrigada pelas informações. Para profissionais que exercem o trabalho por conta própria, a contribuição para o INSS garante benefícios como auxílio-doença e salário-maternidade. E para ajudar, foi lançado um guia rápido de previdência para autônomos. É cuidando do cabelo das clientes que a dona Marinês tira o sustento da casa. Com 47 anos, ela trabalha na área 27 e todo mês paga o RPA, o recibo de pagamento autônomo e contribui para o INSS. A ideia é receber a aposentadoria no futuro como complemento da renda. Se eu me desgastar futuramente, eu não tenho como trabalhar, porque é um movimento muito repetitivo e vai chegando ao certo longo do tempo que nós vamos precisar parar. De alguma forma, a gente tem que ter uma aposentadoria. Os autônomos são profissionais que exercem seu trabalho por conta própria. Se contribuírem, esses profissionais têm direito aos benefícios do INSS, como aposentadoria por invalidez ou idade, auxílio-doença e salário-maternidade. Para ajudar esse grupo, o governo federal lançou o Guia Rápido de Previdência para Autônomos no portal gov.br. O Guia dá dicas de planejamento financeiro, explica quais os planos de pagamento que os autônomos podem aderir, qual o percentual que vão pagar e se é possível receber o piso ou o teto. Também há informações sobre a contribuição dos microempreendedores individuais e sobre a previdência complementar. Eu faço todo mês a contribuição junto com o contador. Então ele me manda, eu já contribuo direto e a gente faz o possível e o impossível para manter. A Rússia reabriu o mercado para a carne bovina brasileira. O comércio estava restrito desde 1º de março, depois de um caso atípico no Pará da doença chamada mal da vaca louca. As exportações de carne bovina para a Rússia em 2022 totalizaram cerca de 165 milhões de dólares, representando 24 mil toneladas do produto. A decisão dos russos representa a plena normalização do comércio do produto com o país. E o governo brasileiro chega a este 10 de abril com uma extensa lista de entregas para a população de cada um de seus ministérios, órgãos e autarquias. De acordo com o governo, nesses primeiros 100 dias, recoloca todos os brasileiros no centro do planejamento, do orçamento e da busca pelas melhores políticas públicas. A gente fica por aqui. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto